A cura, o milagre, a libertação, manifesta que Jesus Cristo está vivo, aqui e agora, operando através de mim, através de você. Não é um dom meu ou seu, é um dom de Jesus. E isto é tão importante, que quando a igreja primitiva passou a sofrer as primeiras perseguições, eles se reuniram para rezar, e reuniram para rezar pedindo ao Senhor que aumentasse os prodígios. Em Atos 4, versículo 29, veja o que a igreja primitiva pede, é uma oração. Agora, pois, Senhor, olhai para as suas ameaças, ameaças das perseguições, do sofrimento que a igreja estava passando, e concedei aos vossos servos, a nós, igreja, que com todo desassombro anunciem a vossa palavra. A igreja primitiva pede para pregar com poder. E como pregar com poder, eles continuam pedindo. Estendei a vossa mão, para que se realizem curas, milagres e prodígios, pelo nome de Jesus. Mal acabavam de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com intrepidez, com poder, um poder maravilhosamente grande, a palavra de Deus. Portanto, o gesto confirma a pregação, atualiza o conteúdo da mensagem, e o conteúdo da mensagem é Jesus Cristo.